Música Música I really enjoyed planning this and I'm really glad that all of these people came because it's really fun and we miss here a lot I'll never forget your smile your laugh, I always think about you and it's great to celebrate your life tonight I miss you Aaron Bursey forever and always Aaron I love you I love you Got you always Great event for a great cause God bless, thank you I will remember you as always and uh rest in peace Música 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 I love that girl Love just everything about it The great event today and all the best I remember you guys We love her, we admire her Eu sou a mais forte jogador do mundo e eu vou me sugerir. E eu só espero que ela me conheça e eu vou te dar uma olhada. Eu amo você, Erin, muito. Eu estou fazendo isso para você. Eu só quero que você tenha aqui porque eu sei que você tenha muito divertido. Eu amo você. Eu amo você muito. Eu amo você.